Olá, eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham em todo o Brasil. Eu peço para você também compartilhar este Devocional, porque alguém está precisando receber e ouvir esta palavra do Senhor. O tema da semana é como conquistar o impossível. Pastor, como é que eu faço para conquistar o impossível de Deus? Exatamente, essa série aqui é para mostrar para você algumas dicas aqui como é que você pode conquistar o impossível do Senhor. E eu quero ler com você hoje o texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 10, e o versículo 27. Olha o que diz o texto. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória ao nome do Senhor. Olha, talvez você esteja vivendo o impossível, pastor. De fato, eu estou vivendo aqui uma situação que é impossível. Eu, assim, aos meus olhos, olha, de fato, eu não sei mais nem o que fazer. É impossível. Porém, a mensagem de hoje para você é esta. Para Deus, para Deus, estou falando para Deus, tudo é possível. Nada pode impedir o agir do Senhor quando Ele decide agir em seu favor. Quando Deus decide agir em seu favor, Ei, pode ficar tranquilo, porque tudo vai se tornar possível na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante, assim, a Bíblia. Eu gosto muito de citar texto, porque a palavra do Senhor, ela traz, assim, sabe, esse refrigério para a nossa alma, essa segurança que nós temos que, para Deus, de fato, tudo é possível. A gente observa quando Ele decidiu ali que havia chegado a hora do seu povo sair do Egito. Chegou a hora, está na hora, este é o tempo. Ele visitou Moisés, trouxe Moisés, certo? E, a partir daquele dia, aquele povo começou a ver o impossível de Deus. Aos olhos daquele povo, parecia impossível sair da terra do Egito, né? Era impossível. 430 anos, como é que eles iam sair dali? Quem é que ia libertar eles? E Deus, através de Moisés, libertou o seu povo das terras do Egito. Aos olhos humanos, parece que era impossível. Mas, para Deus, nada é impossível. Sabe, eu não sei como você está hoje. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, meu amado, minha amada. Mas, tenha certeza que, para Deus, tudo é possível. E como é que eu posso, pastor, conquistar o impossível de Deus na minha vida? E a dica de hoje é que, para você, é essa. Crendo que Deus é fiel. Meu amado, minha amada, Deus é fiel. Grava isso na tábua do teu coração. E viva esta esperança no Senhor, na sua fidelidade, todos os dias da sua vida, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Se Ele te prometeu, você tem promessa de Deus. Ele disse que vai agir. Pode crer. Não duvide. Creia que Ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é especialista em agir em circunstâncias difíceis. Sabe aquela circunstância assim? Aquela adversidade que talvez você esteja passando agora. Meu Deus, pastor, é impossível essa circunstância aqui, essa adversidade. Não, 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 não. Creia que Deus é fiel. Deus é fiel. Certo? Nenhuma circunstância, por mais adversas que você esteja passando, vai impedir o agir do Senhor na sua vida. Certo? Quando você acha que está tão difícil, é aí que Deus entra e começa a agir na tua causa. Por isso, a tua preocupação não é como Ele vai fazer, não é quais são as alternativas que Deus pode ter para resolver essa situação. Não, essa não é a tua preocupação. Porque Deus, Ele é Deus que Ele age, independente da circunstância, independente da adversidade, independente das tempestades, não importa. O que importa é que você precisa apenas crer e se manter fiel, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é especialista, gente, em agir em momentos difíceis da vida. Foi assim que Ele fez na vida de Abraão, lhe dando um filho, quando Sara, sua esposa, a Bíblia diz que já estava avançada em idade. Ele agiu usando Davi para matar o gigante Golias, quando não havia mais esperança naquele exército de Israel. Lembra? Sabe? Aí a gente fica assim, observando o agir de Deus. Por exemplo, Ele agiu quando havia um decreto contra o povo judeu para todos serem eliminados. Ele usou quem, pastor? Ele usou Mardoqueu e a rainha Esté. Ele agiu naquele momento. Lembra de Daniel quando foi jogado lá na cova dos leões, um texto tão conhecido? Jogaram ele dentro da cova dos leões. E o que aconteceu? Deus estava dentro da cova dos leões com Daniel. É, pastor, eu acho que eu estou dentro desta cova, pastor. É, pastor, eu me sinto assim como se eu estivesse dentro de uma cova cercado por leões. Não se preocupa. Se você crer que Deus é o Deus do impossível, se você crer que Deus é fiel, Ele vai fechar a boca dos leões e vai te proteger e vai te dar vitória contra os teus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra dos três que foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente? Os três amigos, né? De Daniel, a Bíblia diz que apareceu um quarto homem semelhante aos filhos dos deuses. Quando aquele rei olhou e disse a gente não jogou três? Eu estou vendo quatro. Olha que coisa interessante. Olha que coisa linda é a palavra do Senhor, né? Isso aumenta a nossa fé. Talvez você esteja aí se sentindo só. Você não está só. Talvez você esteja aí nesta batalha, nesta guerra achando que ninguém está com você. não, não, não. Deus está com você. Deus está ao seu lado. Nós estamos aqui também orando pela sua vida porque nós cremos no agir do Senhor. Este é o nosso devocional de todos os dias. E Deus está falando aqui com você agora, está vendo? Você não está só. Ele está agindo na tua vida. Ele é o Senhor que é o mesmo. Ele é o mesmo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, a parte A diz Pois eu, o Senhor, não mordo. Pois eu, o Senhor, não mordo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do dia para você. Esta é a palavra. Creia que Deus é fiel e que nada é impossível para Deus. porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos orar? Pai, eu te apresento cada vida nesta manhã que recebe esta palavra, Senhor. Eu declaro debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você receba a cura agora, seja curado pelo poder de Deus, que Deus restaure o teu casamento, seja restaurado em nome do Senhor, que Deus te livre das prisões, das cadeias que te aprisionam, seja livre em nome do Senhor Jesus. Toda depressão que você tem sentido, seja livre em nome do Senhor Jesus. Toda causa na justiça, receba a provisão de Deus, porque Ele é o justo juiz em nome do Senhor Jesus. Você que está desempregado, receba uma porta aberta em nome do Senhor Jesus, ou Ele vai te dar um negócio próprio em nome do Senhor Jesus. Você que tem passado por luta, problemas, adversidade no meio da tua família, eu declaro a paz dentro do teu lar. Eu declaro a comunhão dentro do teu lar. Que a potente mão do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Quem vos despede mais uma vez aqui é o seu irmão, o pastor Reginaldo Santos. Um forte abraço. Não se esqueça, compartilhe, em nome de Jesus.